Estou super feliz, super honrada, porque comecei a receber esse convite um mês antes. Então minha preparação foi intensa, mas tem sido uma felicidade, estou super bem recebida na escola. E o samba já está mais do que na faceta da língua, estou fazendo aula de samba todo dia. É um dia muito compagiante, né? Muito. Você vai sair novo? Então, eu vou dar um spoiler de que eu vou representar a rede, sabe? Na minha rede, na internet, como se fala, né? É, mas eu não me desliguei as aulas de samba, então acabou de 4 horas. E aí eu, sem querer, eu queria mais glorificar e ficar emagrecido 4 minutos no mês. Foi na médica 1, eu fiquei meio chocada, assim. Só na conclusão. Falei, gente, precisar de descobrir a válvula de sucesso para emagrecer. Não sei lá. Sempre fui muito admiradora, assim, tem anos que eu vou começar a ficar aí. E aí eu sempre falei, ah, eu quero desfilar, senti aquele sonho dentro do meu coração. O Nicola já sabia que eu tinha muita vontade, né? Minha família. Só que era meio distante, assim, eu não conhecia muito a escola. E esse ano eu recebi um presente através de uma amiga querida que me apresentou à escola. E aconteceu muito bem. Que legal. Vem cá, o canal dá maior acesso, né? Estou feliz com o canal no YouTube. Não tem um ano ainda, mas a gente está com um resultado super legal. Então, estamos caminhando. E tudo é muito democrático, né? É muito legal. E a gente não tem emoção, assim, da visibilidade que tem a gente em conta com pessoas. Até do meio. Porque eu nunca imaginava que assistissem o canal. O que falavam no canal, eu fico super feliz. E essas últimas entrevistas com Juliana e Nicolas de Assustente? É, bom, barão. Pois é. É um casal muito querido na internet, né? Muito, mas eles também são, assim, as pessoas são muito amorosas, são muito bonitas, né? São jovens, é bonitinho a gente ver, né? Nesse mundo que a gente está a amor, né? O que quer dizer de sogra? Ah, eu sou sogra babona, sabia? Eu, assim, nunca tive... Mas se o meu? Não, eu nunca tive problema com relação às relações que Nicolas teve. Não foram muitas, assim. Eu sempre me apego, então eu, tomara que esse não acabe, que fiquem, entendeu? Porque depois eu sobro tanto quanto é. E eles estão numa sintonia muito grande, eles estão muito apaixonados, acho que essa compreensão da profissão também, né? Eles se ajudam muito a mente, então é... Ela parece ser bem madura, assim. Ela é bem madura, ela é bem querida, então... Ela está fazendo o meu filho feliz, que é o que mãe quer ver, né? Essa senhora vai ao ar um vídeo que não era com os dois. Nossa, os pães se sentam aquecidos, falei, gente, só um minutinho. Esse não foi só a Joel, né? Colas e o Gazaura. Mas, depois dos vídeos, são muito, né? É impressionante. Que bom, né? É, isso aí. Eles estão no momento, tem que aproveitar, né? Sim, né? Uma idade deliciosa. Mas, como que tinha, eles trabalharam muito... Eles eram super bem também, né? Isso que eu acho, né? É, trabalharam muito, muito, muito nessa novela. Então, também merecem, né? Um descanso, né? Um namoro com mais sucesso. Eles não vão estar, eles não vão continuar, né? Eles vão estar lá nessa cocaí. Vão estar lá nessa cocaí, vai escolher, né? Não, não, a princípio, não. Mas, nessa cocaí, você vai.